Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo trago a triste notícia do falecimento de mais um querido ator que infelizmente sofreu um infarto fulminante e acabou não resistindo. Mas antes de continuarmos peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se você for novo aqui no canal peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, pois infelizmente perdemos mais um querido nome do nosso Brasil. Segundo informações do portal de notícias Acorda Cidade, o ator de apenas 28 anos de idade acabou não resistindo após sofrer um infarto nessa última terça-feira. Laércio Senna, conhecido também como Lala Senna, era ator e influenciador digital da Bahia e segundo a matéria publicada, ele teria sofrido um infarto durante o seu banho e infelizmente acabou batendo com a cabeça e mesmo sendo levado às pressas a um hospital, acabou não resistindo. Fica aqui nossos pêsames e que ele descanse em paz.